É rapaziada, bora começar mais um vídeo, mano, sair do condomínio aqui, meu Uber já tá ali na porta, a gente tá indo buscar o 112, estamos de máscara porque aqui no condomínio eu preciso usar, então começando mais um vídeo aqui no Carbundo Garcia, chegou a hora de buscar o 112 ali na lavação, vou mostrar tudo pra vocês, mano, foi dado um talento que eu nunca dei nele, tá ligado? Foi lavado toda a parte interna, polido as rodas, tanque, mano, dando uma hidratação nos corpos, uma coisa pra vocês, fechou? Deixa eu descer ali, já nós continua, bora! E aí rapaziada, acabei de chegar aqui no Prime Lavatruque, só pra vocês terem uma noção, mano, o caminhão ficou três dias aqui pra fazer esse trampo, tá ligado? Não foi polido a cabine, mas tava precisando já, mano, já tava na hora de dar aquele talentão nervoso, vamos ali dentro, precisa acompanhar comigo agora como é que ficou o bichão. Vamos lá, mano! Vou puxar ela lá pra fora, rapaziada! 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 o ano é outro caminhão hein tá doido botar o tempo que agora tem que tomar cuidado para não sujar já botei a mão aí rapaziada chegou a hora de buscar o bichão falei que vocês acharam mano de um talento geral nele tava horrível sujão trabalha mãe lá no sul né várias semanas então ele tava merecendo já tomar um banhozinho rapaziada vou explicar tudo que foi feito uma lavagem detalhada tudo na parte de chassi ó tudo lavadinho olha o brilho que deu no chassi mano ele passou verniz em tudo tipo assim verniz não ele passou cera né realçou mais o verniz eu digo passou cera até na carreta e eu fiz um polimento completo nas rodas tanque tava tudo já precisando né aí as horas tava bem branca já foi arrancada as capinhas dado talento já foi passado o pretinho foi polido as escadinha ó tá até com fiapinha escapamento tanque eu tô pensando em cortar essa cinta rapaziada conforme o caminhão viagem trabalha elas estão enrugando tá ligado o que vocês acham deixa nos comentários aí mano olha ficou inacreditável foi lavado todas as donas esticada olha aí o brilho da criança mandar até dó foi polido todos os perfis da carreta igual sempre faço ó as lateral os dois step tudo certinho as horas da carreta e você já sabe né melhor roda aí do brasil roadline você que não tem a sua corre também é arroba loja roadline vai lá já garante o seu tá ligado né rapaziada o que eu digo aqui é tudo coisa de qualidade mano e ó foi passado cera tio tá tão lindo mano dá até dó de trabalhar com o bicho assim se a minha câmera tiver de frente é que o edu cofre configurou ela para mim mano a gente deu mais um talentinho na configuração tá aí agora falta só trocar essas faixinhas com o badanão tudo nos mínimo detalhe aí ficou louco mano tá na parte de fora foi basicamente isso daí rapaziada vou mostrar um pouquinho da parte interna ao corotinho como é que ficou tudo polidinho as rodas tudo o talento mostrar um pouquinho da parte interna vocês desde quando eu montei eu prometia que eu ia botar para limpar e tal e nunca fiz né então a gente contratou um rapaz para mim fazer a parte interna aqui tava cheio de mancha tá ligado e ó ele revitalizou todos os outros plásticos do painel tá vendo ó o brilho que tá não sei se a câmera pega ó deixa nos comentários aqui que vocês acharam dessa configuração nova da câmera para ver se ficou melhor mano foi feito tudo detalhadinho olha o volante que não é que ficou mais novo mas limpinho olha isso mano ficou animal o painelzão todo hidratado olha aí depois eu vou pedir para o Caio botar na edição o antes e o depois é porque o rapaz fez alguns videozinho aí ele vai acrescentar olha aí que loucura mano tudo brilhando parece que o painel é zero é zero e olha esse banco esse banco tava bem pior né faz parte apesar devido ao dia a dia roupa suja né infelizmente acaba que você vai sujando então foi hidratado os couro foi limpo tudo certinho ó a capa da bruxa o tapetinho não tem mais nenhuma marca agora eu vou cuidar bastante coloquei as estopinhas aqui para gente poder botar o tênis ó minha cobertinha tá tudo dobradinha ali cobertinha eu jogo sempre aqui atrás do banco né deixa eu puxar aqui ela já para cá que tá meus tênis tem várias coisas minha ainda que eu tirei aí ó cara ficou animal apesar de puxar esse cobertinho para cá sim aí cobertinho vai sempre aqui ó as almofadinha vai no meio que é o nosso charme e aqui em cima dos maleiros também tava tudo sujo eu vou tirar essa chave que quando eu viaja ela vai pegando ela vai marcando tudo o maleiro em cima então já vou até tirar agora que depois eu vou acabar esquecendo que eu já jeito qual chave que é de qual olha aí a a cama foi limpado todas as paredes tava cheio de marca de dedo teto lembra rapaziada eu ainda não troquei esse interclima mano a resfriar já mandou um interclima novo para mim tá lá na jv mas toda vez que eu passo lá na jv em juniví tá sempre à noite mano tá difícil eu conseguir acertar um minuto para poder conseguir passar lá para colocar tá ligado rapaziada essa semana eu acho que eu não vou estar viajando aparentemente não posso confirmar parece que vai ter mais uma greve dos caminhoneiros aqui no dia primeiro então eu vou dar uma segurada nas viagens vou tentar produzir demais aqui a gente não ficar travado nas br porque que eu não posso viajar não é que eu tô vagabundiando não é porque o seguinte mano se eu viajar e eu ficar travado tipo uma semana 10 dias na br eu não vou conseguir estar programando os vídeos para vocês vão ficar sem vídeo daí vocês vão reclamar então vou dar uma seguradinha vou apoiar os caminhoneiros tiver na minha região aqui fazendo a greve inclusive é bem aqui que sempre tem as greves todos os anos aqui na divisa de camber londrina é sempre nesse mais pontilhão que é tudo fechado então eu não vou viajar mas eu voltar por aqui para dar aquela ajuda mano eu sei que tem que fazer greve mesmo os pedais tá cada vez subindo mais combustível então nem se fala mano aqui no paraná tá muito caro combustível às vezes compensa abastecer lá em santa catarina e vim embora o tanque cheio porque mano tá complicado esse lance aí de combustível rapaziada então é isso aí mano ficou lindo demais o bichão ó banquinho carona tapetinho agora todo mundo que for entrar aqui vai ser obrigado a tirar o tênis né filho cartezinho bom desse aqui dá para dormir de boa então talento tá dado a parte de cima do painel também foi feita para não esquecer ó olha aí tomara que essa configuração da câmera esteja boa mano fechou rapaziada e agora eu tenho algumas manutenção para fazer o limpador de parabéns até me deixando na mão toda a viagem vou dar um talento nele ali também falar com meu amigo Paulo ele existe aqui de londrina porque tá difícil mano foi limpar dos vidros olha o vidro não tem uma marca mas tava cheio de marca de dedo foi feito uma lavagem completa detalhada igual ele merece se quiser lavar seu caminhão cola aqui na prime lava truque aí e faz o avião mano traz já faz o polimento deixa vários dias também não deu não para de chover mano tô até com dó de levar ele lá para onde eu guardo que mano ele vai sujar tudo de novo tá ligado rapaziada é isso aí mano ficou top dos top 112 em você tá louco os moleques estão dando mais um um retoque no pretinho o brilho do carro você tá doido passei aqui na JS rapaziada para os freios tô sentindo que o pedal do caminhão tá um pouco duro tá ligado então tá na hora de dar uma regulada e deu uma pesadinha eu achei meio estranho tá na hora de encostar aí eu passei uma porta da minha e eu a roda de coisa pretinho e também vai trocar esse engate da carreta aqui para deixar ele bom porque quando eu aciona o freio tá com vazamentinha ali tá ligado tipo ele tá com folga ó ele não tá encaixando 100% tudo isso daí influenciou no freio da carreta e aqui ele tem que ficar assim puxar aí ó que é aqui ó foi a bem é várias coisinha para tem que tá cuidando aí já vai dar uma regulada para mim nos freio da carreta o importante é regular tipo a cada duas viagens tá ligado cada duas viagens descer para regular já fiz duas então já tá na hora de dar um talento você sente no pedal quando ele tá baixando muito tá ligado e essa viagem aí tem umas horas precisava dar uma frenagem ali tava passando a puro aí ó agora sim vamos aquela regulada no bravo já deu um talentinho uma das válvulas do pedal de freio tá ruim então futuramente eu vou ter que trocar né já até falei com o Júnior ali vai ter que dar um talento depois né pedir para mim com mais tempo que hoje estão cheio de serviço eu tenho essa mania para a porta eu tenho essa mania de entrar no caminhão e deixar sempre a chave na porta apaziada é incrível eu quero você botar um alarme nesse caminhão também rapaziada botar um alarminho top aí pá a tudo é segurança né velho que você puder fazer aí com a segurança tem que fazer tá ligado e segurança nunca é demais né verdade é essa meu pai sempre diz seguro morreu de velho fazer um alarminho botar as travas na porta né para dar um talentão devagarzinho tá arrumando fazer eu digo para vocês o projeto nunca tem fim nunca acaba sempre uma coisinha outra negocinho aqui outro ali né caminhão é sim você ganha dinheiro mas você gasta dinheiro a gente costuma dizer que o caminhão te empresta o dinheiro não te dá dinheiro ele te dá hoje quatro cinco mil amanhã ele arranca dois mesmo caminhão tudo feitinho fio uma coisa ou outra sempre tem que mudar isso aí vamos ali no eletricista agora fazer mãos talentinho né finaliza o vídeo então é isso aí rapaziada já estamos em casa novamente graças a deus deu tudo certo hoje eu marquei para mexer no limpador de para-brilas do caminhão só amanhã porque o eletricista estava cheio de serviço hoje e eu também tenho que botar uma molinha na tração porque quando eu carreguei ele ficou pegando do lado do carona o parafuso vai pegando do para-lama tá ligado então vou ter que botar uma molinha ali quando bota 1.200 saco pega quando bota só 1.000 não pega mas eu vou ter que dar esse ajuste ali para poder ficar impecável nosso caminhão e também vou ter que trocar mais pra frente o acho que é o servo do freio que aciona ali que está com um vazamentinho vou botar também quero ver se faço tudo isso amanhã mano vamos ver se vai dar certo tanto que eu vim até com o caminhão para casa para poder fazer isso daí amanhã bem cedo fechou então é isso aí rapaziada deixe seu comentário aguardem novidades do projeto do 143 daqui uns dias já vão pegar ele na mão novamente e é isso aí mano tô muito ansioso o bloco já foi para retífica os dedos mandaram para mim vira brequim já foi feito retífica vai ter que trocar kit tem bastante coisa para poder filmar quando descer para lá mas vamos esperar aí as novidades dessa greve para ver o que vai dar certo né rapaziada porque se parar tudo daí não tem como viajar vamos trancar tudo aí os cabelos não passa fechou deixe seu comentário valeu até o próximo vídeo valeu oi